O óculos dela subiu de novo, tipo, viu? Como ela perde esse óculos sem parar, é uma piada muito doida. Ela tava na pia do banheiro. O grau é tão alto que ele ficou tonto. Tá, tipo, honestamente, ficou muito ruim isso aqui. Ele devia ter botado bem mais embaçado. Eu acho que não botaram porque a gente não entendeu nada, mas... É... O que ela vê, eu suponho que seja um negócio bem mais embaçado que isso. Porque se isso é o que ela vê, ela não tem desculpa pra não reconhecer. Tipo, é embaçado muito leve isso. Tipo, com o grau absurdo que dizem que ela tem, ela deve encerrar uns borrões completos. Não dá pra distinguir nenhuma pessoa na frente dela. Pelo que descrevem. Então isso aqui ficou meio ruim só, por causa disso. Eles quiseram pegar leve pra gente entender a cena, mas aí ficou meio fora do que parece que ela tem de grau. A outra fica zoando ele aí. Olha lá! Agora eu entendo o que tá acontecendo com a voz da outra. Até o cabelo dela eriçou. Olha o ciúme. Esse cabelo tá vivo, eu tô falando. O cabelo sente ciúme. O cabelo sente ciúme. Ah, que bonitinho lá, assim, com ciúme, querendo afastar ele dela. Olha lá, o outro achou o máximo. O outro entendeu. Que gracinho, olha lá. O outro entendeu o que tava acontecendo. E o protégore do hotel ainda tá lesado. Usando o óculos dela. Basicamente uma arma o negócio. Então o alto que é o grau. Ele não tem nem gosto. Tudo bem ele achar ela bonita e tal, gostar dela. Mas ele não tem nem gosto pra óculos. Prefere um tipo, que vai ficar mais bonito. Olha lá, todos ficam ótimos. Você falta de gosto. Você não tem gosto também. Ela só não tem de editar. Ela acabou de comprar um óculos já quebrou de novo. Deus do céu. Nem ele tá acreditando. Aqui ficou ótimo, realmente. Tipo, esses óculos são caros. Ainda mais que a lente que ela usa é muito grossa. E quem tem grau alto, a lente é caríssima pra grau alto. E o grau dela deve ser altíssimo. E tipo, toda hora ela quebra o óculos. Ela senta em cima do óculos. Tipo, ela soube com o óculos. Então, os pais dela devem ter que comprar um óculos por semana. O pai dela deve ser rico. Porque um óculos desse é uns dois mil reais. Às vezes, mil e quinhentos, dois mil reais. Com uma lente muito grossa. É caro pra caramba o negócio. E dependendo do que tiver no óculos e tal. Mas... O pensamento dele foi ótimo. Tipo, não é renda estável que ele precisa, não. Você precisa ganhar muito dinheiro. Porque você vai gastar uns 10 mil reais por mês só em óculos novos pra ela. Nossa senhora.